Apresentado o relatório sobre a observação eleitoral na cidade de Petrolândia, no Alto Vale. Quem está com a gente aqui é o Moisés Tucker para trazer as informações. Moisés. A eleição suplementar aconteceu no dia 13 de junho deste ano, porque os vencedores da disputa em 2020 tiveram a candidatura rejeitada por irregularidades com a justiça eleitoral. Os 5 mil eleitores de Petrolândia elegeram o candidato do PP, Irone Duarte, como o novo prefeito do município. Foi um pleito histórico. Pela primeira vez no Estado, um grupo de observadores eleitorais internacionais acompanharam o processo. Os procedimentos, como a preparação das sessões eleitorais, a votação e também a apuração das urnas eletrônicas, foram acompanhados de perto pelos observadores, sendo um dos Estados Unidos, um de El Salvador, um do México e dois do Brasil. Através do Instituto da Transparência Internacional Latino-Americana e também da Cal West, São observadores que acompanharam todo o processo eleitoral, desde o dia que antecedeu, naquele procedimento conhecido como auditoria das urnas ou votação paralela, onde é sorteada uma urna aleatoriamente, dentre aquelas que iriam ao local de votação. Esta urna é colocada no local público, televisionada, filmada, e advogados vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina acompanharam todo o processo de votação em papel, cédulas de papel, transcrição dessa votação para a urna eletrônica e depois a apuração e comparação entre o que estava no papel e o que saiu no resultado da urna, de modo a comprovar que aquilo que é digitado na urna é o que sai em seu boletim. O TRE de Santa Catarina apresentou o relatório final sobre a eleição suplementar. Todos os observadores destacaram que o modelo de votação eletrônica é um exemplo de democracia, sustentabilidade e educação cívica, e que as urnas eletrônicas são seguras, auditáveis e refletem a vontade do eleitorado. Nós acreditamos que, apesar de proporcionalmente pequena essa eleição em Petrolândia, ela pode ter servido de laboratório, onde colocamos sementes boas no que se refere todo o processo de auditoria e observação nacional e internacional das eleições.